O que é que ele é? Olha lá embaixo, ó! Ah, danado! O que é que ele é? Um ganado? Olha ali, olha ali, olha ali, olha! Ih, caramba! Pera aqui! Pera então! Toma danado! Olha aquele portão, não entre! Eu vou entrar agora! Partiu! Faca fodona, corta até ferro aqui! Bala de rifle! Ixi, qual que é a senha aqui? Vejam só! 0708 Olhe pela janela E aí, vai encarar 12? Encarou, né? Cadê a cabeça? O que aconteceu? Olha! Na telha, na telha, olha lá! Vou pegar a pipa na telha! Eita, galera! Vem! Uhul! Vem! Mais um aqui, ó! Aê, bala na careca já! Cadê a galera? Ali, 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 ó! Vejam só! Um bicho! Oh, já era! Ah, tá vindo outro! Já come também! Já come também! Ali, ali, na telha, ali, ó! Olha lá na telha, olha lá, galera! Galera, se liga! Vou fazer um esqueminha aqui, ó! Que é o seguinte! Vou falar com a mina! Aê! Mas galera, o bicho pulou dali, caiu certinho na mina! Certinho! O lobisomem é burro! Que é isso? Lobisome tunado? Ó! Ih, moleque, complicou! Ah, cara, que isso? Ué, saca! Vem doze! Vai doze! Faca! Opa! Mais uma cabeça! Tomou na jaca! Salve, galera! Então, eu queria agradecer aqui pelos 200, mais de 200, né, inscritos no canal! Muito obrigado! Obrigado mesmo! E... É muito bom, gente! Compartilhe aí! Comente bastante! Se gostam das animações, né? Vou ter aí! Pode ver que eu dou uma melhorada! A qualidade, né? E espero que vocês gostem muito! Falou, galera!